Alguém vivo, amados? Acha duas pessoas e diz, o meu Deus quer falar contigo nesta noite Primeiro livro de reis Livro dos reis, capítulo 22 Livro dos reis, capítulo 22 Primeiro livro dos reis, capítulo 22 Os amados acharam o primeiro dos reis, capítulo 22 Vamos ler tão somente Versículo 49 Primeiro dos reis, capítulo 22 Versículo 49 Toda atenção é pouquíssima por conta do que Deus tem para nós E fez Josafá Diga Josafá E fez Josafá navios de Tassis Para irem a Ofir Por causa do ouro Porém Não foram Porque os navios se quebraram Em Esion Jeber Até aqui Servos de Deus, servos do Senhor Para ganharmos tempo Nós lemos um texto que diz Cujo um rei O nome do rei era Josafá Como era o nome do rei? Josafá Josafá quer dizer Jeová julga Jeová Julga Josafá quer dizer Josafá Josafá, para quem não sabe Toda atenção é pouca Josafá, para quem não sabe Ele era um rei Amado Querido Um dos mais crentes Depois de Davi Que assumiu o trono Em Jerusalém Até porque nesse período aqui O que O que Nós tínhamos era Reino Norte E Reino Sul Houve uma divisão Política Entre os Hebreus Era um rei só Reinando sobre Todos os filhos de Israel Os filhos de Israel Só tiveram Três reis Reinando sobre As doze tribos Do tipo Um presidente só Presidindo Sobre todo o Brasil Era mais ou menos isso Reinando Ou presidindo Sobre os Vinte e seis estados E mais A capital do país A federação Era isso aqui Somente três reis Saú Davi E o filho de Davi Que era o rei Salomão Após a morte de Salomão Houve Uma divisão Política Do tipo Dividiu o Brasil No meio Pronto E agora Tornou-se Reino Norte E Reino Sul Um rei Para o Reino Sul E um rei Para o Reino Norte Isto aconteceu Segundo a Bíblia Por conta do pecado De Salomão Deus ficou irado Com Salomão E disse É privilégio demais Para você reinar Sobre Os doze filhos De Jacó Por isso Vai reinar Somente Sobre dois Ou sobre duas tribos A tribo de Judá E a tribo de Ben Jamim Cuja capital Ficou sendo Jerusalém Reino Sul Reino Norte As dez tribos Cuja capital Ficou sendo Samaria Então Deus Ficou irado Com Salomão E por isso Reino Norte Reino Sul Voltando E Josafá É rei Em Jerusalém Que era a capital Do Reino Sul Jeusafá É da linhagem De Davi Jeusafá É da linhagem De Salomão Jeusafá É rei Em Jerusalém Capital De Judá Capital Do Reino Sul E para quem não sabe Jeová Julga Que era o significado Do nome de Jeusafá Ele era um Um rei Muito temente Tanto é que É o único Na Bíblia Tanto é que é o único Na Bíblia Eu disse Tanto é que é o Que Deus Se preocupa Ou o escritor Ou os escritores Se preocuparam Em proferir Conforme Deus proferia Em Escrever Ou seja Sempre que proferiam O nome de Jeusafá Falavam antes O temente Rei Josafá Sempre vinha a palavra Temente Antes do rei Jeusafá De tão temente Que ele era A Deus Pois bem Jeusafá Rei de Judá Rei do Reino Sul Está Preocupado Com o seu reino E reinado E ele quer Buscar agora Prosperidade Para Judá Ele quer buscar Prosperidade Para o seu reino E o que é que ele fez? Ele mandou fazer Encomendou Feito de encomenda Alguns navios Em Tarsis Tarsis Para quem não sabe Hoje é a Arábia E ele E ele então Encomendou Da Arábia Alguns navios E esses navios Tinham um objetivo Não era navios Assim De passeio Não Era navios Cargueiros Quando ele Quando ele encomendou Ele já sabia Que tinha uma parada dura Para enfrentar Por isso Ele Encomendou Que esses navios Viessem de Tarsis Por conta Da madeira Navios Betumados E preparados E qual era o intento De Jeosafá Com esses navios Nós lemos aí Irem A Ofir Por causa Do Ouro Ofir Para quem não sabe Era A capital Do ouro Capital Mundial Do ouro A minha Bíblia A vossa Bíblia diz Que 120 anos Antes Quantos anos? Ah, fala com graça 120 anos Vai 120 anos Isso Eu estou filmando Vai virar DVD Vai tua voz Fica aí Vai pegar a tua Vai ficar famosa Vai lá para o Japão Quer ver? Quantos anos? 120 anos Pronto 120 anos 120 anos Antes Dessa história Que eu estou te contando Agora E diga-se de passagem Muito bem contada Se tu não está entendendo O que eu estou explicando Posso te contar o segredo? Pede a morte Porque tu não entende mais nada Para você ter noção 120 anos Antes De Josafá Intentar Querer Ir Ao Ofir 120 anos Antes Alguém foi lá E esse alguém Era nada mais nada menos Que o rei Salomão De onde Josafá era Oriundo Falando da árvore Geneológica E o rei Salomão Trouxe de Ofir 420 420 Talentos De ouro Eu não ouvi um Oh Porque tu não sabe O que é que eu falei E não fale só Porque eu já dei uma senha Oh Porque aí você vai ser piolho Está indo pela cabeça Dos outros Está fazendo Oh Mas ninguém sabe Porque nem tu 420 Talentos De ouro Trouxe Salomão 120 anos Antes De lá de Ofir E isso Não é segundo Historiador Não Está na Bíblia E eu geralmente Só pulo da Bíblia Para o historiador Quando eu Não acho ali Quer ver? Quer ver? Abre aí Primeiro de reis Reis mesmo Que a gente está lendo Você só vai retroceder Capítulo 9 Versículo 28 E se é estudo Bíblico Bastou? Lógico que não É só para Fortalecer A palavra Introdutória Do meu sermão Primeiro de reis Capítulo 9 28 Leia aí rapidinho Para ganharmos tempo Primeiro de reis Aqui na tribuna Alguém achou Leia aí meu amigo Chegaram a Ofir E tomaram de lá 420 talentos de ouro Que trouxeram ao rei Salomão Pastor eu não entendi bem Ofir 420 talentos de ouro Agora O oitavo rei de Israel Eu disse Quando eu digo Israel Estou falando Reino Norte Cuja capital Era Samaria Quando a Bíblia diz Judá Está falando Reino Sul Israel Reino Norte Ou Efraim Que é reino Norte Judá Reino Sul O oitavo rei Depois que dividiu-se Politicamente O oitavo rei Das dez tribos Que era o pai Do endemoniado Marido Da endemoniada Jezabel Pai De Acabe Orim O rei Orim Escuta bem Quem estava aqui ontem Viu Que Jericó Foi reedificada Né E Foi também Foi também Orim Quem reedificou Jericó E esse mesmo Orim Queria uma capital Uma capital Ele queria uma capital Uma cidade Para fazer a capital Das dez tribos Do reino Norte E ele comprou um monte Está escrito Ele comprou uma montanha Comprou um monte Alguém tem interesse Em ouvir o que Deus Está falando Diga amém Pois bem E ele comprou um monte E diga-se de passagem Era um monte muito vasto Sabe por quanto Um Talento Um Talento De ouro A cidade de Samaria Que é a capital Ou seja Tornou-se a capital Do reino Custou Um Talento De ouro Salomão trouxe Quatrocentos E vinte Talentos De ouro A Bíblia diz Que havia tanto ouro No período Que Salomão reinava Que nenhum Judeu Trabalhava Isso é bíblico Nenhum Judeu Trabalhava Nenhum Havia prosperidade As portas Era normal Estátuas E mais Estátuas De ouro Não tinha ladrão É Israel Roubar pra quê? Pra vender pra quem? Diz a Bíblia Que a pedra Foi trocada Por prata E em lugar De pedra Colar Colocava-se Pratas Sabe o que é isso? E com a morte De Salomão Diz a Bíblia Que Roboão O filho de Salomão Assumiu o trono E o faraó Do Egito Invadiu Levou tudo Roubou Sisaque O faraó Do Egito Saqueou Jerusalém Mas o que interessa Nos é que Ofir Era a capital Do ouro E esses Quatrocentos e vinte Talentos Que Salomão tomou Não fez nem Cócega E quem era Ofir? Ofir Pra quem não sabe Ele era Oriundo de Noé Não sei se você Já parou pra perceber Mas antigamente Era assim Era A chamada Lei de quem Chegasse primeiro Cheguei primeiro aqui Então era dono Ninguém era dono De nada Deus deu pra homem O homem dizia Deus me deu Então eu tomei posse Pronto Aqui é meu Depois que todo mundo Já tinha chegado primeiro Aí veio a lei Do mais forte Você chegou primeiro Mas eu sou mais forte Vou te matar E vou tomar Aí começou As guerras Pra tomar as Terras Foi nesse período Que Deus tirou Israel Do Egito Israel pra tomar posse Das terras Tinha que ser mais Forte Que agora Predomina a lei Dos mais Fortes Já tinha passado Já tinha passado Pela lei De quem Chegasse Primeiro Hoje por exemplo Nenhuma nem outra Alguém quer brigar Se a Argentina Quiser tomar o Brasil Brasil se levanta Isso aqui não Meu amigo Hoje tem A ONU Organizações Das Nações Unidas Resumindo Ofi Oriundo de Noé Saiu andando Assentou-se Sobre o lugar E disse Cheguei primeiro Aqui é meu Mas Ofi Não sabia Aonde estava ele E era normal O nome do local Tornasse O nome de quem Chegou primeiro Judá Era o filho de Jacó O lugar tornou-se Judá Israel Era o nome de Jacó O lugar tornou-se Israel Egito Era o nome de um neto De Noé O nome tornou-se Egito Ou Mizraim Em hebraico Né Que é o nome De um dos meus filhos E assim vai De natureza queridos Que o nome Tornava-se O nome do local Tornava-se o nome De quem chegou primeiro O nome do fundador Então Ofir Para quem não sabe Era oriundo de Noé Está lá em Gênesis Capítulo 10 Versículo Né 29 Está bem claro Ofir Oriundo de Noé Ok E Ofir não sabia A potência Que ele tinha Só que algumas pessoas Descobriram Que o ouro Estava em Ofir A capital mundial Estava em Ofir Capital mundial do ouro Só que nem Todo mundo Conseguia passar Por que não conseguia Por isso aqui Vou ler tudo de novo Para você entender Para você entender E fez Josafá Navio de Tarsis Para ir E a Ofir Por causa do ouro Porém Não foram Porque os navios Se quebraram Em Nizion Jeber Josafá Está querendo Buscar ouro Trazer prosperidade Para o seu reino Josafá Está querendo Lá E não era um navio Não Era plural Navios Os navios Que ele fizera Eram navios Preparados E não se esqueça Que nessa época Aqui Não existia O chamado Petróleo Que temos hoje Hoje você pode Botar no piloto Automático Pode dormir E pronto E tem até um sinalzinho Na hora que chega Cabo a corda Para poder ancorar Antigamente não Era na base do leme Ó O remo Ó Então lá embaixo Tinha uma área Para mais de 40 homens Remarem E eram na maioria Escravos Até a década De 70 75 Até 80 A gente assistia Muitos filmes Né Com aqueles elementos Lá embaixo O navio pirata E os cabras Então durante a noite Os escravos dormiam Porque o navio ia Na base da Vela Mas durante o dia Ia Na base do leme E era um bumbo Tinha um homem bumbo Bum 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 Então mais de 40 homens Lá no porão Remando Acho que até Ben U Tem isso que Ben U Parece, né? Tem um filme Ben U Que era por sinal Né? E de fato Aconteceu isso Segundo a história E na hora do bumbo Acelerado Bum 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 Que era um homem do bumbo Batendo o tambor E os cabras Bum 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 Só que os navios Não dá Quebrar navio Aqui É naufrágio Hum Quebrar Tudo bem Mas todos Todos os navios E no mesmo lugar Em esse Ongebé Todos os navios Se quebraram E todos os navios Se quebraram No mesmo lugar Isso é inculcante Talvez você Que não tem curiosidade Não está nem aí Ah morreu Afundou Não estou nem aí Não estava lá mesmo Agora Quando a gente tem Interesse E curiosidade De aprender É um tanto inculcante Como é que todos Os navios Se quebram No mesmo lugar E o quebrar Nessa época Aqui Era morte Gente Ezion Jebé Para quem não sabe Quer dizer Espinha Dorsal De gigante Ezion Jebé Quer dizer Ezion Jebé Quer dizer Espinha Dorsal Amados E os Os marujos Eles faziam assim Lançavam o prumo Lançavam o prumo Media 20 metros Para baixo Não dá Para tocar O casco Do navio Na rocha Ou no chão Então Zarpar Lança de novo 50 braças À vontade Zarpar Era assim Que eles guiavam Tinha um guia Para saber Se dava ou não Se o casco Estava No raso No fundo E aí Só tem um detalhe Ninguém Nunca conseguiu Passar Por Ezion Jebé Era em Ezion Jebé Que os navios Se afundavam Ezion Jebé Para quem não sabe Era tido Era tido Como Cemitério De navios Tinha até uma lenda Que nenhum navio Passava por ali Por causa da força Dos demônios Das águas Mas as águas Eram calmas Nunca teve um rim de moinho Por ali E havia lendas E mais lendas Lendas e mais lendas E como é Que 120 anos antes Selomão Trouxe 420 talentos 120 anos antes Por sinal O próprio Jó fala Olha quantos anos antes Jó falou Que ele foi Agraciado por Ofir O próprio Jó disse isso Que ele foi Agraciado por Ofir Trazendo de Ofir Muito Ouro O próprio Jó disse isso Pois bem Toda atenção é pouquíssima Mas que mistério Há aí em Ofir Que ninguém conseguia passar E Selomão Vem e passa E Josafá Pra quem não sabe Ele era crente Tá Ele era crente Botando Selomão E Josafá Ó Oi Selomão e Josafá Josafá era muito mais crente Que Selomão Tanto é que ele é chamado De o temente rei Josafá Josafá está sentado No mesmo trono de Selomão Na mesma cidade Jerusalém Josafá é da linhagem De Selomão Fazendo um exame Alguém me ouve Diga amém Atenção por favor Filhinha Fazendo um exame De DNA Batia na hora Certinho Sangue azul Sangue real Oriundo Da família de Davi Botando os dois Pra fazer um julgamento Qual dos dois Era mais santos Santo Josafá Dava de mil a zero E por que Que o temente Josafá O crente Josafá Não passou Salomão Vai e passa Ei Guarda isso Guarda isso Em nome de Jesus Minha irmã Minha irmã Guarda isso Tem coisa Que não envolve Santidade Guarda isso Tem coisa Que não envolve Santidade Eu sou pastor De igreja Eu sei o que é Cheiro de ovelha E os crentes Que mais sofrem Na nossa igreja São os mais crentes Eu dou cesta básica E sabe pra quem que dou? Por incrível que pareça Pra os mais crentes Quem mais jejuma Quem mais ora Por que será que ora tanto Jejuma tanto E precisa de cesta básica Porque tem coisas Que não envolve Santidade Envolve Sabedoria Eu tenho alguns irmãos crentes Filho de meu pai E de minha mãe E que pra ser preciso Eu sou crente Eu sou crente Tô prontinho pra ir pro céu Sem nem fazer curva Mas eu conheço Irmãos meus Que são mais crentes Do que eu E no entanto Não tem monetariamente O que eu tenho Você é rico pastor? Ainda não Mas eu vou ser Eu vou cuspir lá de cima Eu espero em Deus Que o ano que vem Eu vou dizer Esse avião é meu Mas pastor Mas pra que? Cimento da minha vida Não eu quero Pastor Mas eu acho isso bobagem Problema seu Ah mas quando morrer Fica tudo aí Mas enquanto eu não morro miserável Eu vou desfrutando Em nome de Jesus Pois bem Então tem coisa Que não envolve santidade Envolve saber Sabedoria Salomão foi tido Como um dos homens Um dos homens nada O homem Mais sábio Da terra Salomão ficou Como se diz na Bahia Com as motucas ligadas Diz o que é que está vendo Por que que ninguém passa E aí tinha a lenda Demônio das águas Não sei o que Não sei o que E era só em Esion Jebé Era só em Esion Jebé Medi aqui Estava tudo bem Mas quando chegava ali No cemitério dos navios Pá Afundava Tinha deles que achavam Que era pelo horário Pá Afundava Tinha deles que achavam Que era bom de madrugada Afundava Meio dia Aí tinha um monte de lenda Mas ninguém 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 passava Dizia que era a maldição Que havia Por causa do ouro De ofir Josafá disse Eu vou passar E não passou Porque tem coisa Que não envolve A santidade Envolve A sabedoria Conta-se Conta-se Um certo homem Está num barco Pescando Crente fiel E o barco dele Rachou E foi descendo Descendo Ele viu que não dava tempo Mas ele sabia nadar Mas não existe nadador Para ficar em pleno oceano E ele disse Oh meu Deus 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 E Deus bradou Dos céus em trovão E disse Mandarei Socorro Eu vou te socorrer De repente Passa um naviozão Pega aí rapaz Pega aí Pega o bote Aí a ponta da corda Pega o bote Não Meu Deus Vai mandar o socorro Sou fiel Ai mistério Tubarão Veio Sabia nadar Mas não sabia brigar Com o tubarão Morreu Por certo Ele deve ter chegado lá Senhor Confiei em ti Tu me decepcionaste O cabo jogou o bote E eu Para que o teu nome Fosse glorificado Um Ai mistério E muito crente Por certo Deus deve ter dito Meu filho Que culpa tenho eu Eu mandei um socorro Aquele bote Não era eu Que estava mandando E era É Morreu Fique aí Então tem coisa Que não envolve santidade Fanatismo Envolve saber Precisava jogar o bote Para mim não Eu gritava Eu gritava Pelo amor de Deus Bote Corda Você é crente Só Mas não sou besta Corda Tudo Aí diz a história Que Salomão Mandara E os navios De Salomão Afundaram Irado Ficou Salomão E disse Ide Acampai Mas quando estiver chegando No cemitério Dos navios Ancorai Ancorai E ancoraram Salomão 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 ficou cerca De seis meses Ele digo Seus marujos Acampado ali E via os navios Descendo Plá Plá Você não imagina Quantos navios Afundavam por dia Por noite Até que as águas Ó Foi minguando Foi minguando Foi descendo Foi descendo E os sábios De Salomão Inclusive Irão Está escrito Estava presente Irão Estava presente O homem do cálculo De Salomão O Irão Estava presente Quando as águas Abaixavam E foi visto Uma grande rocha De ponta A outra ponta E era uma rocha Fina Finíssima Que o prumo Não pegava Quando batia Naquele Naquela rocha E era nada mais Nada menos Que dois metros Dois metros De rocha Assim Está entendendo Dois metros E embaixo Um arco Só dava para passar Por baixo De ponta a ponta As águas baixaram E foi visto Um grande arco E dava para passar Como se fosse um túnel Não por cima Mas por baixo As águas não subiam Subiam Acima da rocha E não dava para ver a rocha Cerca de Dois metros Da superfície Para a rocha E os navios Vinham E se acabavam Pelo canto Também Pelo meio Também Por cá Também E se acabavam Estraçalhavam Uma coluna Bem grande Chamada de Ezeon Jebe Quando as águas Abaixaram Salomão Passou Trouxe logo 420 Quando voltaram Estava no ar Subiu Ficaram mais seis meses Do lado de lá E era coisa de rápida Negócio de 12 horas só Esperaram Mais seis meses As águas Abaixaram E Salomão Veio com 420 talentos De ouro Não entendi Você vai entender Agora Olha o arrudeio Que eu fiz Para te explicar Eu tenho convicção Que do menor Até o maior Entendeu Nitidamente Essa história A santidade De Jeosafá Não valeu Diante De Jeon Jebe O que vale É saber Doria Eu sei Que você Tem tentado 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 Chegar O teu Ofir Ou chegar A prosperidade Quem não quer Comer bem Quem é que não quer Quem não quer Assentar-se Comer bem Mas quando eu digo bem Não é gula não É comer bem Qualidade Quem não quer Vestir-se Bem Quem não quer Deitar Deitar e dizer isso Estou dormindo Deve quanto Nenhum tostão Me devem Me devem Quem não quer Quem não quer Atender seu telefone Na maior tranquilidade Sem medo Do que é que vai dizer Né Bina O Bina É Bina Te chama Identificador de chamada Bina Porque está devendo E não tem tranquilidade Não é que não tem caráter Não tem sim Mas infelizmente Está devendo E quem é que não gostaria De atender o telefone Sem nem olhar o Bina Pois não Pois sim Olha liga daqui A cinco minutinhos Porque agora Infelizmente Estou numa prova tremenda Como assim Estou provando aqui Um lagosta Um camarelo Liga depois Tá viu Nada Fiquem tranquila Tchau Tchau Quem é que não quer Agora é mole Você está andando na rua Andando na rua Aqui na Avenida Na Avenida Brasil Não é lá Qualquer outra avenida Que é famosa Minas Gerais Minas Gerais Mas tem uma outra Tem uma outra Lá no centro É do político Nome político Forte Israel Pinheiro Era Era amigo Juscelino Eu lembro Está lá você Na Israel Pinheiro Chega na esquina Com A outra avenida Que é Minas Gerais Na esquina Porque do lado De lá Olha ela Não Você vai Que vai Aí Não Aí ataca tudo Tum Dor de cabeça Intestino Delgado Rejeita tudo Ô Jesus Coração Dispara Sério Soa Na hora Por quê? Porque está Devendo para ela E ela Ela dá graças a Deus Que passa o ônibus Cobriu ela Uou Embocou Numa loja Entendeu? Entrou na Não é que ela é caloteira É que ela Infelizmente Está vivendo Uma situação Que só Deus Está assistindo Televisão E não sabe Se amanhã Pode assistir Por conta Da conta De energia É sério Gente Você sabe O que a pessoa Comer hoje E os olhos Em ser de lágrima Do tipo Meu Deus Amanhã Eu não sei Se eu vou ter Você sabe Que uma pessoa Está passando Uma única roupa E infelizmente Parece que o cão Esquenta o ferro Mais naquele dia E queima E a pessoa Não tem outra roupa Para vestir E ter que ir lá Na coisa De roupa suja E lavar aquilo lá E tentar tirar Sujeira Para vestir Aquela outra Suja Que ela vestiu Ontem Você sabe O que a pessoa Comprar um tintor Para tingir Uma roupa Para mudar De corpo Por causa Da vergonha Que ela tem Todo mundo Já viu Aquela roupa Dela Ela está conhecida Sério Sério Sabe O que surgiu Uma porta De emprego E a roupa Só pode Entrar preta E ele ter Que tingir Uma roupa Ou pedir Emprestado Ou ela Pedir emprestada Você sabe O que é isso Josafá Queria ir ao FIR Para mudar A história Do seu país Josafá Queria ir ao FIR Para mudar A história Do seu país Eu não tenho dúvida Que você Não está aqui Por um acaso Você está aqui Porque ouviu dizer Que Deus Iria mudar A tua história Ali para mim Aqui E ela Dentro da loja Que em Bocô Caximbita Está com ela Ela Caximbita Oi Vigia minhas costas Pois não Vê se a Ambrosina Está passando Está do outro lado Está atravessando a rua Oh meu Deus Olha Está vindo para cá Está não Está Oh meu Deus Está entrando Oh Jesus Oh meu Deus Ai Jesus Entrou Está me dando a parte do Senhor Estou vendo Está vindo para cá Te conheceu Te conheceu Não está não Oh meu Jesus Está vindo Está vindo para cá Olha eu vou sair Ela é braba Eu vou sair Ela está rindindo os dentes Oh meu Deus Ai Jesus E agora Oh teu sangue Tem poder Jesus Olha para mim De lá de cima Deus olha esse quadro Na tua cabeça Deus se agrada Em que sua filha E seu filho Vivem essa vida Não É prazer de Deus Que a sua filha E o seu filho Vivem essa vida Era ou não era Prazer de Deus Que Jeusafá Chegasse até o fim Para pegar ouro Sim ou não Mas tem coisa Que Deus não tem nada a ver Tem coisas Que não é Deus Quem vai fazer É você Quem tem que fazer E pra você fazer Aí envolve a sua Deus eu quero ser advogado Pois não minha filha Eu também quero que você seja Estou torcendo pra você Estude Deus eu quero ser pastor Eu também quero que você seja Meu filho Isso aí Isso aí Você tem que fazer a sua parte Eu quero ser pregador Eu também quero Eu também quero E o senhor não é ainda Que eu Eu estou a caminho De ser um grande pregador E luto pra isso Luto Por quê? Porque tem coisa Que não é Deus Que vai chegar e vai me dar Ele pode até me dar a ferramenta Mas sou eu Que tenho que trabalhar com ela Então meu amado Minha amada Guarda bem a sua atenção Ou dobra bem a sua atenção E guarda bem isso Que eu vou te dizer Jeusafá queria chegar lá Não chegou Salomão chegou E por que Salomão chegou E Jeusafá não chegou Porque Salomão usou de saber Moria Toda atenção agora é pouca Muita gente já Desceram ao naufrágio Em Zion Jeber Muita gente já tentou E não conseguiu Muita gente já colocaram currículo E não foi chamado E Zion Jeber pegou e disse Não passa Muita gente já tentou casar E não conseguiu Muita gente já tentou Chegar lá e não conseguiu Muita gente já tentou Comprar um carro E não conseguiu Nenhum de nós aqui Estamos na visão De muita gente Que desceram Como desceu Jeusafá A nossa visão Está voltada Para a visão De Salomão Na sabedoria divina Vamos passar por Ezion Jeber Em nome de Jesus De Nazaré Se você acredita Cadê as palmas Com glória a Deus Da onde? Eu gostaria que você pesasse isso Deus está torcendo por você Mas tem gente que está assim Não sai dessa nunca Se você perguntar como é que ele está Ele ainda põe Deus na mentira E aí minha amada Como é que está? Estou do jeito que Deus Quer Deus de lá de cima Desgraçado Mentiroso E aí minha amada Como é que vai? Estou indo do jeito que Deus Quer Que Deus Não me conhece Falando mal de mim Eu um Deus bom Mas ela nunca ouviu dizer Ela nunca ouviu dizer Ou nunca despertou Que é ela quem tem que fazer Que é ele quem tem que fazer Você está entendendo? O que é para você fazer Não espere Deus fazer não Querido O que é para você fazer Não espere Deus fazer não Querida Espere não Porque Deus não vai fazer Nunca Ele não sabe fazer? Lógico que sabe Ele não pode fazer? Lógico que pode Um Deus que não pode Não é Deus E por que que ele não faz? Porque é você Quem tem que fazer A sua tarefa faça E ele só faz a tarefa dele Depois que a sua estiver pronta Guarde isso Deus só faz a tarefa dele Depois que a sua estiver pronta Guarde bem isso Guarde bem isso Quem tem sede Está escrito Vem a mim e Ou seja Você tem que vir a ele Está escrito Chegai-vos A mim Aí sim É que eu Me achegarei A voz Deus está esperando Você fazer a sua parte Agora quando chega Não confunde sabedoria Com fé Sabedoria é uma coisa Fé É outra coisa Tem coisas que envolvem Sabedoria Eu vou lhe dar um exemplo Muito simples Quarta-feira à noite Nós temos o tradicional Culto de libertação Quarta-feira da vitória Em nossa igreja Culto muito forte Geralmente eu prego Nesses cultos Sempre que estou lá E a gente unge Tudo que estiver No pé do púlpito Ungimos vidas E é normal A gente ler Alguns dos pedidos De oração Quando alguém pede Para que a gente leia Para que a igreja Tome conhecimento Da necessidade da pessoa Para que a gente ore E tinha um pedido De oração Que dizia Pastor Abílio Eu nunca vou esquecer disso Eu quero que o senhor ore Porque meu marido Fulano de tal E eu não disse o nome Lógico Não me quer mais E agora ele está Com fulano de tal Também não li o nome Lógico Resumindo Ela perdeu o marido Para uma mulher Eu gostaria Que o senhor Orasse agora Porque eu creio Nas suas orações Se o senhor Clamar agora Deus vai trazer ele De volta Eu disse Irmão Está aqui um pedido Vocês viram Eu não li o nome De quem é Nem da ladrona Do marido dos outros Eu não li o nome Né Mas esse pedido Desculpe minha amada Mas o meu Deus Mandou rasgar Dizendo Que não incomode ele Com a tarefa Que é sua O povo ficou assim Eu digo É isso mesmo Agora não Deus vai ouvir Vai E aí eu fiz uma simulação Eu digo Vamos que eu não tenho sabedoria Tem coisa que não envolve santidade Envolve saber Vamos que eu não tenho sabedoria Eu digo Senhor Está aqui esse pedido De oração Vai lá agora E dá-lhe um couro Na piriguete Pega a quenga Senhor Que tomou O marido Da tua serva Quebra a quenga No pau Meu senhor E traz agora Deus vai ouvir Deus vai ouvir Vai ou não vai? Vai ouvir Deus ouviu Como é que é? A bíblia quer o que? Que eu trago o marido da mulher de volta? É agora Deixa comigo Você está entendendo? Aí Deus pega aqui Ó Ó Ó A bíblia pediu Rapaz Venha logo Bora comigo Eu sou Jeová É Senhor Bora A bíblia pediu E eu estou trazendo de volta Que a bíblia pediu Rapaz Venha logo Senhor E vai ser um risco de pé Deus puxando E o cabo atravando Deus puxando Eu não tenho dúvida Ele vai parar Deus na palavra Quer ver? Senhor Eu não quero mais não Eu não quero ir Eu não quero Eu não quero Senhor Eu não quero Senhor E o meu livre-arbítrio Fica onde? Parou na hora Parou na hora Porque se fosse forçado Todo mundo era crente Vai ter que Aceita meu filho Agora eu tomo mais miséria Aceita agora Ah Você vai para o céu Não vai para o inferno Nada Você vai para o céu Estou mandando Então ele respeita o teu livre Se foi ela quem perdeu Para quem? Você está entendendo? É ela quem tem que ir lá Ela que tem que se ajeitar Está entendendo? Fazer as unhas Francesinha Está entendendo? Vai miséria Quando eu pedi para levantar A serva de Lerna Vendo Irmão Aquilo é o cão Pensa uma miséria Parece que só come hambúrguer 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 O cabelo parece ser uma doida Abestalhado o marido Se voltasse O senhor é pastor Não pode dizer Eu digo Não estou entendendo Você vai entender agora Guarda bem isso aqui É ela quem tem que ir reconquistar O homem dela Isso não é tarefa de Deus E eu estou falando para você também Minha querida Te ajeita Toma um banho de perfume Vai para manicure Dá uma luz nesse cabelo Ou dá logo um abajur Faça o que você quiser Mas vai lá buscar teu homem de volta Rapaz Uma serva de Deus Não pode perder Para a filha do diabo Mas não Um dia Jesus traz ele de volta Traz no caixão Para tu enterrar Vai lá no emprego dele Entendeu Vai lá O que é que você está fazendo por aqui Eu estava só de passagem Hã? Ó Seu cabelo está diferente Notou? Menina O que é que você tem Com essas unhas? Menina O que é isso? Uma unha Menina É outras unhas É Que bom que você notou Está vendo que você perdeu? Sinto muito Mas estou atrás Até não para onde há Sinto muito Aí enculca Aí enculca Eu queria falar com você Vai lá em casa Posso ir? Lógico As portas estão abertas Fica tranquilo Quando ele chegar Ele gosta de carambola Dá suco carambola Compa carambola para ele Mas não Acaba quando chega A piriguete não te quis Mas não Ó que burra Ó que burra Tem coisa Tem coisa Tem coisa Que envolve sabedoria Alguém está entendendo Que Deus está nos destruindo Levante a mão e glorifique o Senhor Quer prosperar no casamento? Quer passar por isso E hoje é bem Sabedoria Quer prosperar profissionalmente? Sabedoria Deu crise de riso aí Foi Você está entendendo Meu amado? Está entendendo Minha amada? Olha bem para mim aqui Toda atenção é pouca Josafá não passou Oi Ei Josafá não passou Josafá não foi Não conseguiu chegar A capital do ouro Prosperidade Mas eu já vejo Os seus navios Voltando carregados de ouro Eu já vejo É simples e fácil Está escrito Quem não tem sabedoria Peça A Deus Está escrito Deus é testemunha ocular Que eu peço muito para Ele Peço 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 E eu peço muito Senhor me dá sabedoria Deus eu quero Eu quero ser aquele orador Que não pregue o que acho Mas que pregue Aquilo que eu tenho certeza Eu peço muito a Deus Sabedoria para administrar Mas muita sabedoria Ele ainda não me deu Mas vai me dar Eu estou a caminho Mas eu peço a Deus sabedoria Porque tem coisa que não envolve santidade Tem coisa que não envolve fé O que envolve a fé A gente passa pela fé Mas o que não envolve fé A gente passa com a sabedoria A Bíblia diz O que a igreja ligar na terra Está ligado? Você acredita nisso? Indiferente de que é esse irmão Que é essa irmã Deixa que ele Que ela Coloque as mãos nos seus ombros E você vai fazer isso com ele Também com ela Faz assim Pastor, isso é meninice Não é Se você não acredita Que Deus está aqui O que é que você vai fazer aqui? Se você é dono Do seu próprio nariz Ninguém pode te guiar Pode te instruir O que é que você vai fazer aqui? Coloca a mão no ombro Desse irmão Dessa irmã E os que não tem como fazer isso Coloca no Coloca aqui no meu ombro Por favor, pastor Emilson Isso Agora eu estou a mão no ombro Do servo de Deus Glória a Deus Agora diz para ele Diz para ela Eu profetizo sabedoria Sobre a sua vida A partir de hoje A sua mente Será Um oceano De sabedoria Em nome De Jesus Tomando assento Para não enfadar Meu irmão e minha irmã Porque amanhã à noite Nós temos um trabalho Muito forte Hoje nós estamos aprendendo Como chegar A Ziongeber Amanhã Nós vamos Quem chegar depois da gente Vai levar mais nada Porque até a areia De Ziongeber A gente vai levar Em nome de Jesus Diga para alguém Que está do seu lado Amanhã Nós vamos Chegar Isso aí Diz Ziongeber Quantos aqui Gostariam Que a sua vida Espiritual Monetária Sentimental Desse um salto Mais um salto Para todos olharem Assim dizer Meu Deus O que é isso Jesus Misericórdia De mim Senhor Porque dela Tu já tem demais Quantos gostariam Que sua vida Desse um salto Mais um salto Quantos gostariam De chegar ao FI E de lá Trazer Prosperidade Ou seja Chegar ao FI Para que sua vida Mudasse Quantos gostariam Então diz Para alguém Que está do seu lado Nós vamos chegar ao FI Com a permissão Do santo anjo Desta igreja Em exercício Por conta da viagem Servo de Deus Você vai emprestar Sua mão A essa pessoa Que está do seu lado Vamos fazer Uma santa corrente E aí eu vou Devolver o microfone A quem de direito Curve sua cabeça Comigo Diga comigo Senhor Jesus Está fraco Senhor Jesus Tu és a razão Do meu viver Meu pai Eu ouvi A tua palavra E temer E temer Senhor Amém Amém Salve Amém 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Você sabe que se a gente quiser nunca mais Você sabe que se a gente quiser nunca mais Ninguém, nenhum navio vai ao naufrágio em Ezion Jebe Passa a hora que quiser Você sabia disso? Jesus disse Está chegando um povo aí Que o que eles ligarem na terra Está ligado nos céus E disse mais E disse mais Se disseres a este monte Se disseres a este monte Sai daqui E te planta com o lar Isso acontecerá Eu não sei se você vai concordar Eu não sei se você vai concordar, mas eu gostaria de concordar com os senhores Que Ezion Jebeck Saísse de onde está E se espedaçasse nas montanhas Para que prosperidade esteja aberta para quem quiser chegar lá Em nome de Jesus O que é que você acha? Talvez você não está acreditando que nesse mundo espiritual Porque o homem natural não entende as coisas espirituais Em São Paulo havia um local O local ainda há Mas nesse local todos os dias Me disse o pastor Nós que estávamos passando Ele falou Pastor, todo dia Encapota um carro nesse lugar Pastor, o meu sítio está aqui Há mais ou menos 15 anos Eu tenho 15 anos nesse sítio aqui Todo dia tem Um acidente aqui Quando não atropela alguém O carro bate Quando o carro não bate O carro encapota Há 15 anos Todo dia, pastor, amigo Não precisa ser muito crente Para entender que havia ali No mínimo um tranca-rua Um set de facada Um mãozinho Não precisa ser muito crente para entender E tem que ter coragem para comprar briga Eu disse, pastor Para esse carro Ele parou Volta Que foi? Eu disse, nesses 15 anos Quantas vezes Aconteceu acidente contigo? Nenhuma Ele disse, então Deus te deu 15 anos de chance Porque se nunca aconteceu contigo É porque com teu carro e contigo A força contrária não pode E Deus te deu 15 anos de chance De quebrar maldição Que covarde seria eu Se ouvindo o que o Senhor me disse Não tivesse coragem de comprar briga A partir de hoje Nunca mais acontecerá acidente nesse lugar Pastor Bíblia Pastor Bíblia Eu digo, é isso mesmo Voltei E todo o óleo que eu tinha na pasta Derramei assim Saí derramando naquele local Untei a mão Saí melando Passava carros Olhavam para mim Parecendo que Achando que era um louco E eu ungia E dizia Pode acontecer até em outro lugar Mas num raio De 10 quilômetros Daqui para lá Daqui para lá Está repreendido a partir de hoje Em nome de Jesus de Nazaré Há poder nas nossas palavras No outro ano eu voltei para pregar Na igreja desse pastor E fiquei hospedado no seu sítio de novo E ele me lembrou desse caso Mas pastor Bíblia Nunca mais Nem pneu de bicicleta furou naquele lugar Um jeito É engraçado de falar Não entendi Você vai entender agora O homem natural não entende das coisas Espirituais Eu ligo Só preciso de no mínimo Mais dois ou três para concordar Porque o que dois ou três Concordaram na terra Está concordado Nos céus Pois eu ligo Só preciso de mais dois ou três Para nós arrancarmos A espinha do sal do gigante E prosperidade Estar aberto Para quem quiser chegar Em nome de Jesus Quantos concordam Que a partir de hoje Ezion Jebé Vai estar do outro lado Nas montanhas E o caminho aberto Levante a mão E glorifique ao Senhor Em alto e bom sonho Eu digo Ezion Jebé Espiritual Sai Sai E arrebenta-te Nas montanhas Se a igreja Concorda Diga em nome De Jesus Aplauda o Senhor Aplauda o Senhor Aplauda o Senhor E aí